Capítulo 19, Salmos capítulo 19, o tema é, ao diretor de música, Salmo de Davi, capítulo 19, aos céus, calmo a glória de Deus, em momento, a obra de Deus, um dia, fez a declaração, outro dia, na noite, mostra, seguida, em noite, em que, a palavra, não é, só, óbvio, em sua língua, estende a tua boca, na hora de, não é, só o nome, como seu leito, seu leito, leito, conjugal, 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 Sem alegria, eu posso alugar o trajetório do orante dos inimigos falsos, e o que eu digo é a eternidade deles, e não é o que eu falo. Além disso, eu sigo a prefeitura de restaurar o orante dos inimigos, e os perfeitos do Senhor são retos, e eu lego o coração. O mandamento do Senhor é puro, e o de mim nos olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízes são verdadeiros, inteiros e justos. Versículo 10. Mais precioso do que o ouro de sim, o ouro de ouro de ouro, mais doce do que o mel, quando trouxe. Versículo 11. Através do seu cego, guardava uma grande recompensa. Versículo 12. Quem pode decidir os próprios erros, e purificar-me suas faltas percebidas. Versículo 12. Também não beba do teu cérebro, para que não domine. Então, perfeito. Fica limpo. Fica limpo. Fica limpo. Fica limpo. Estranho. Último. A palavra. Minha boca. E a editação. Seja. O que eu falo. O que eu falo. O que eu falo. Continua, pessoal. O que eu falo. Vou pegar o capítulo switch.